É para isso que a gente faz esses espetágeos, para mostrar que país somos e como o nosso povo é bonito e criativo. O povo inteligente é danado. Trabalha duro, garota, que a sorte não veio mais Tu tens o amor Aquece então, olha esse corpo Eu vejo o rosto no espelho me chamando pra lá O que leva os olhos de quem nunca pôde ver? Quem não diz verdades nem ao coração? E de qualquer maneira nunca vão saber Nem perdendo a chance, nenhuma intenção De que lado dia é paz? Fiz as pazes com meus pais Quem me dera ser o que é melhor em mim? Nada fica no mesmo lugar Tudo muda sem querer parar Quem me dera ser o meu melhor em ti Meu peito faz tum-tum quando eu te vejo, baby Digita no Google um filme bom e põe na TV Eu nem achei ruim porque eu só fui até o trailer Eu te fiz suar mais do que o personal trainer E baby no bulbo pra crescer, sou shake Então vem com tudo que hoje eu tô com macete Eu seguro a cintura, você segura a parede É quase cirúrgico, o amor fala pra eles Eu só sinto sua pulsação quando ela acelera Nesse corpo tem uma alma que não para quieta Eu vi a tara que ela tava, eu vi na cara dela Ela molhada, eu navegava com a minha cara velha Ela pelada, mano, o carambola é uma parcela Eu marco os números da sorte na minha cartela Quase que a base da minha asa delta Ela é médica, nunca dá alta Eu tô de cama bem na casa dela Trabalha duro, garota Que a sorte não veio Mas tu tens o amor Aquece, então molha esse corpo Eu vejo o rosto no espelho me chamando pra lá O que leva os olhos de quem nunca pôde ver Quem não diz verdades, nem o coração E de qualquer maneira nunca vão saber Nem perdendo a chance, nenhuma intenção Tchau Tchau